Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com a sua família, hoje e para todo o sempre. Que bom ter a sua companhia, que bom estarmos juntos nesta breve meditação da Palavra do Senhor. E o texto para a mensagem está em Salmo 91, versículos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E você pode futuramente ler o capítulo todo que é fenomenal. Primeira coisa que nós devemos saber, aquele que habita não é aquele que vai de vez em quando. Deus quer que você habite com Ele e não que vá de vez em quando. Habitar com Deus é conviver com Ele. No livro de Apocalipse 3, verso 20, está escrito, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, serei com ele e ele comigo. O que é cear? Cear é comer juntos, é conviver. É isso que Deus quer fazer com você. E à medida que você mantém comunhão com Deus, a sua confiança vai se firmando. Você vai exercitando sua fé. É, portanto, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é o esconderijo do Altíssimo? É os pés de Jesus. É olhando para Jesus lá na cruz e também na sepultura vazia. É aos pés de Jesus que nós temos o esconderijo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Aqui diz que você vai poder confiar nele. Confiar em Deus neste mundo tenebroso é um desafio para todos nós, mas não impossível. Sabe por quê? Porque através da comunhão, da oração particular e do estudo da Bíblia, Deus vai nos ajudando a nos firmarmos na fé. E diz a palavra que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não podemos ver. Deus está conosco e prometeu voltar a essa terra para nos buscar. Nós cremos que Deus está conosco e cremos que Ele vai voltar. Por isso, a nossa fé está afirmada em Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o apelo para você, para mim também, para todos nós neste momento é mantenha comunhão com Deus. Faça da oração a sua respiração da alma. A oração também é a chave nas mãos da fé, que abre os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ricos tesouros da onipotência. A oração rompe barreiras, porque Deus vai te ouvir. Ele está com você hoje, amanhã e todo sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Pai Celestial, ajuda-nos a manter comunhão com o Senhor. Ajuda-nos a habitar com o Senhor e a recebermos de Ti as ricas bênçãos prometidas. Em Teu nome oramos. Amém.